Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Evangelho. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Evangelho. Nosso time de colaboradores está sempre precisando de ajuda. Nosso time de colaboradores está sempre precisando de ajuda. Acesse nosso grupo no Facebook? Nosso time de colaboradores está sempre precisando de ajuda. para todos vocês! Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, hoje quinta-feira, dia 26 de julho. Muita luz e paz ao seu coração, como sempre! Você sabe, pode e deve participar, mandando suas perguntas para nós, inst.ricardomelo, lá no Instagram, ou, se você preferir, institutonamastê.com.br, na página do nosso amado Instituto Namastê. Meus amigos, a primeira pergunta de hoje diz respeito a uma mãe que tem um problema muito comum a diversas mães e diversos pais do mundo que se preocupam com a espiritualização de seus filhos. Especificamente, essa mãe fala assim, Ricardo, eu tenho tido dificuldades em levar a minha filha para a evangelização. Para quem não sabe, evangelização é o nome que se dá, evangelização infantil, para o trabalho feito para as crianças em casas espíritas. Seria o equivalente à catequese, para quem é católico, à escola dominical, para quem é evangélico, só para nós podermos posicionar as pessoas de maneira geral. E aí, o que acontece? Gente, essa é uma questão muito polêmica. De maneira alguma, eu quero fechar a questão aqui, ainda mais sem a chance de nós debatermos adequadamente. Mas, para nós, é muito claro que, se os filhos estão junto com os pais, ainda mais sendo crianças, é dever do pai e da mãe apresentar a espiritualização do ser a seus filhos, independente deles gostarem ou não. Deixa eu te dar um exemplo. Quando seu filho está doente, você fala que ele tem que tomar injeção. Ele gosta? Ele faz felicidade? Fica assim, uau, oba, vou tomar injeção hoje? Duvido! Na hora que você tem que dar um remédio amargo, porque o médico mandou, mas vai curá-lo ou curá-lo de algum problema de saúde. Seu filho ou sua filha gosta? Provavelmente também não, não é? Ele quer o quê? Comer besteira, bobagem, pelo menos a maioria das crianças, só quer prazer. Então, se nós somos disciplinados para as coisas humanas, como que nós não vamos ser disciplinados para as coisas divinas? Meus amigos, o mundo só é o que é hoje, com tantos adultos inconsequentes, irresponsáveis e intempestivos, exatamente por falta da espiritualização desses seres, que muitas vezes poderiam sim ter acontecido na infância e na adolescência, mas que, infelizmente, por uma série de fatores, não vem ao caso discutir, não aconteceu. Então, cresceram adultos muitas vezes desconectados da sua realidade interior, focados em mamão, nas buscas dos prazeres externos. E aí, hoje, nós temos um monte de pessoas que acham que sabem o que estão fazendo, mas estão destruindo suas vidas, destruindo seus corpos, os corpos dos outros, prejudicando a natureza, vivendo de maneira inconsciente e irresponsável. Então, assim, os pais são responsáveis por isso? É óbvio que não, né? Longe disso, não é isso que eu quero dizer. Mas muitos, não todos, mas muitos foram negligentes e sim, porque deixaram de apresentar valores espirituais sagrados, né? Que são grande fonte de estímulo para o respeito às diferenças, não é verdade? Para o respeito aos animais, para a prática da gratidão no seu cotidiano, para agradecer de maneira geral, inclusive, para se conectar com Deus de amor e de bondade, que é algo que nós temos que aprender logo no início da vida. E que, infelizmente, muitos pais pecam, e pecam seriamente nisso. Muitos pais não pensam duas vezes em apresentar o celular, em apresentar shows, em apresentar televisão e internet, mas pensam dez vezes antes de espiritualizar seus filhos. E aí, quando um filho acha ruim, não faz sentido, né, gente? Enquanto uma criança depende economicamente, mora debaixo do mesmo teto que você e a de menor, você é, sim, responsável por isso. Ah, mas meu filho não quer. Forçar é pior. Negocie, seja criativa, não é? Se você não quer ir, ok, você também não vai ter esse presente, não vai ter televisão, não vai ter nada, porque é uma troca, entende? Agora, o que não pode é o pai achar que os filhos, principalmente espíritos, que são mais resistentes, vão ter prazer enorme em trabalhar a espiritualização do seu ser. Alguns têm mesmo. Algumas crianças são diferenciadas, mas boa parte ainda não. Então, cabe a você, com jeitinho, com carinho, negociando, com afeto, mas com firmeza, cumprir o seu papel de educador. Quando a criança crescer, ela escolhe o que ela quer fazer da vida dela, mas ela nunca vai poder te acusar de ter sido omissa. Pense nisso, tá bom? Gente, a segunda pergunta diz respeito à relação entre pais, no que diz respeito à educação religiosa dos filhos. Mais ou menos nessa linha, pais questionando, Ricardo, o que fazer quando o Cais tem diferentes visões religiosas? Isso não conflita na cabeça dos meninos? Será que deveria seguir a um ou a outro? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aproveitando que nós ainda estamos aqui no exterior, isso é muito evidente. Aqui, é muito comum nós encontrarmos o pai, que é de uma nacionalidade, e a mãe, que é de outra. Mas é muito comum em qualquer país do mundo. Então, quando você conversa com esses pais, nenhum pai ou mãe tem muito conflito em relação a isso. A criança aprende os dois idiomas, pelo menos essa é a regra. E a criança tem habilidade, gente, para poder fazer sem misturar, mas não vai misturar? Não, não vai misturar. Pelo contrário, aumenta a percepção dela. Vamos pegar um caso em que um pai seja inglês, por exemplo, americano, e a mãe brasileira. Vamos criar essa situação. A criança vai aprender português e inglês. Olha que coisa boa! Quando ela crescer, dependendo do ambiente em que ela estiver, ela fala português ou fala inglês. Ela tem mais habilidades. Vamos voltar isso para a área religiosa. É a mesma coisa, embora muita gente ache que não, porque a área religiosa é mais complicada. Lê do engano. Se você atende religiões diferentes, das duas, uma. Ou vocês entram em um acordo que não fira a liberdade do casal em escolher uma religião, e a criança vai seguir essa religião durante um determinado tempo. Ou ela pode fazer o teste, indo em uma e em outra durante um tempo, e ela se posicionar, ela escolher aonde ela quer ir, desde que isso não incomode o pai, cuja religião não seja escolhida. Ou então, vocês podem, dependendo da liberdade que vocês tiverem, determinar. Olha, uma semana ela vai em uma religião, uma outra semana ela vai na outra. Ah, mas e se conflitar na cabeça da criança? Olha que ótimo! Você já vai mostrando, desde cedo, que existem diferenças na forma de ver, mas que Deus é um só, que deve haver amor, que deve haver tolerância. Certamente, essa criança vai crescer mais responsável, mais compreensiva, porque, desde cedo, ela vai aprender que existem diferenças no mundo, ao invés de crescer fechada, acreditando que apenas um único ponto de vista é mais correto. Está certo? Então, não se omitam jamais! Porque todos nós, pais e mães, somos responsáveis, sim, pela educação espiritual dos nossos filhos. Está bom? Que Deus abençoe a todos vocês! Muita luz e muita paz! E com muita alegria, provavelmente, quando vocês estiverem escutando essa pílula, nós estaremos na nossa casa espírita, aqui na cidade de Orlando, fazendo uma palestra bilíngue. E é uma alegria, porque nós aumentamos a quantidade de pessoas presentes, participantes, falando tanto em inglês e português. Está divertido isso, gente! Eu falo um minuto em inglês, um minuto em português, um minuto em inglês, um minuto em português. Estou treinando aqui ainda, mas, graças a Deus, deu certo no Canadá. O pessoal daqui pediu para fazer. Eu estou feliz, porque nós vamos abraçando os dois públicos. E a ideia é essa, nós podermos levar o Evangelho sem fronteiras para o coração de quem esteja aberto a recebê-lo. Obrigado a você, que nos apoia, como sempre, com seu carinho e divulgando as nossas pílulas. Um beijo grande no seu coração! Muita luz e paz! E você já sabe, até breve, até muito, muito breve!